O que você tá ouvindo? Nada Eu tô ouvindo o silêncio É mesmo? Eu tô ouvindo o silêncio, não deixa em parte Eu pensei em mentir Tá botando o policial pra me levar com a tia Eu tô ouvindo o silêncio Gente, por aí Você me deixou agora pra continuar jogando Ele tá rindo ainda Eu tô ouvindo o silêncio 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 Parabéns! Parabéns! Entra bem! Quem quer fita? Fita amarela, quem quer fita amarela? Parabéns! Vale muito, vale muito, lembra disso! Vamos, vamos! Vamos forçar o erro dos caras! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! 3 pontos! Vale vencer! Vale conquista! Se precisar só jogar na sexta-feira, a gente sempre vai fazer! A gente sempre fez isso! Agora, velho, descarrega a porra toda que a gente trabalhou! O segredo do futebol é que... O segredo do futebol é que... A bola, fala a bola aqui na Arena da Amazônia! Para você que gosta das emoções do Barazão, vem comigo! Vem com a nossa pintada da Zona Leste! Se é toda uma batedora de futebol é que plots pra... Idersa! Oh, meu amor, vamos jogar! I процентizando do FUMA!! Como prochaine ele vai rastrado! Cuidado até Rua da Lua da Luaящia do Barazão! Cav full severely! Que ferda do Barazão! Non��다! овendo os golpes riches Cross 앞으로! Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?